Agora uma boa notícia para os jovens que estão assistindo ao SBT Interior e, claro, procurando emprego. É que um estudo com base no Caged apontou o perfil do trabalhador brasileiro que teve a carteira assinada nos últimos 12 meses aqui no Brasil. A maioria dos contratados era homem, jovem e com o ensino médio completo. E os setores que mais contrataram foram serviços e comércio. O Gabriel tem 23 anos e está cursando o ensino superior. Há menos de dois meses ele conseguiu um emprego. O universitário foi contratado para trabalhar nesta loja de calçados em Araçatuba, no interior paulista. Para estar ajudando a pagar na conta, também ajudando a pagar a minha faculdade, estar terminando. O Gabriel é um bom exemplo do perfil da maioria das pessoas que conseguiu um emprego formal nos últimos 12 meses. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio, com dados do Caged, mostra que o perfil do trabalhador brasileiro mais contratado foi de homens com até 24 anos de idade e ensino médio completo. Para esse economista que participou do levantamento, parte do aumento no número de contratações é devido ao aquecimento de alguns setores pós-pandemia. No ano passado foram geradas mais vagas no mercado de trabalho do que vão ser geradas esse ano. Basicamente porque em 2022 diversas empresas ainda estavam repondo aqueles empregos que foram eliminados durante a crise sanitária. E a tendência é que a gente encerre o ano com a economia crescendo algo em torno de 3% nesse ano. Esse crescimento é robusto e é puxado pelo setor de serviços. Hoje, o setor de serviços tem um nível de atividade cerca de 12% acima daquele que se tinha às vésperas da crise sanitária. Por outro lado, os números mostram uma disparidade de gênero, idade e grau de escolaridade. Isso porque o número de vagas para mulheres, pessoas mais velhas e com menor escolaridade é menor. Segundo o especialista, as vagas são de acordo com a necessidade de cada setor. Porém, a melhora no cenário econômico com menor taxa de juros e controle da inflação devem resultar em índices ainda maiores de contratações para o período de final de ano. Uma boa oportunidade para todos. Entre setembro e dezembro desse ano, vão ser geradas aproximadamente 262 mil vagas de trabalho temporário no Brasil. Se confirmada essa expectativa, seria o maior contingente de trabalhadores temporários contratados desde 2014, quando foram geradas quase 300 mil vagas. E aí, essas vagas temporárias que vão ser geradas agora no final do ano, elas têm uma chance maior de se tornarem vagas efetivas no início do ano que vem. A gente estima que só no comércio, por exemplo, de cada 100 trabalhadores contratados, nesse final de 2023, 12 devem ser efetivados quando entrar o ano de 2024.